Olá, estamos iniciando mais um Saúde Operacional. A máscara é uma grande aliada na luta contra o coronavírus, pois ela pode impedir que você receba gotículas infectadas com o vírus que são exaladas pela fala, tosse ou espirro de alguém contaminado. Bem como pode impedir que se você estiver contaminado, você infecte o seu colega que esteja em volta. É muito importante o uso e descarte devido da máscara, para que assim você possa alcançar a sua máxima proteção. Devemos observar o total ajuste composto, o devido descarte para que não haja contaminação de superfícies e de outras pessoas, bem como o tempo de durabilidade, que pode ser aumentado, intercalando um papel absorvente ou um filtro de coador de café entre o seu rosto e a máscara que você está utilizando. A máscara cirúrgica deve ser colocada primeiramente adaptando o arame ao contorno do seu nariz. Após, adaptar os elásticos nas orelhas. A adaptação do elástico é muito importante que não seja de forma cruzada, para que não prejudique a adaptação da sua máscara ao seu rosto. Ao retirar, certifique-se novamente a higiene da sua mão, puxe os elásticos, garantindo não tocar no teu rosto durante esse procedimento, e descarte devidamente. Saúde operacional é a sua segurança! Atenção do ombro 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 do o